Vamos começar por introduzir os materiais essenciais à construção do altifalente de baixo custo. Precisamos de gesso e de água. Precisamos de um recipiente como um copo para preparar o gesso. Precisamos de imães próprios para altifalentes ou de imães de ferrite normal e nós vamos usar o destes. Precisamos de uma tampa de caixa de CDS com ranura. É preciso um objeto de forma circular e com diâmetro ligeiramente superior ao do imã. Precisamos também de cobre. Pode ser cobre isolado como este ou cobre não isolado. Neste caso vamos ao isolado. Precisamos de cola. E precisamos de um material para fazer o diafragma, um material vibrátil. Pode ser acetato, que é o que vamos usar neste caso, ou outro material como papel de engenheiro, por exemplo. Temos aqui um alto-falante, que por acaso é de um carro. Então esta parte central é o suporte. Este serve para segurar o diafragma e como suporte a toda a estrutura, segurando também o imã. Agora, para fazer o suporte do nosso alto-falante, iremos usar isto como molde, o copo para a mistura do gesso e da água. Como é óbvio, temos o gesso e a água. E usaremos isto como molde. Primeiro iremos calcular a água necessária para a preparação do gesso. Deverão fazer uma marca para a altura que queiram para o suporte, que tem de ser superior à do imã. A quantidade de água tem de ser precisa para preparar a quantidade de gesso correta. Desta forma evitam desperdícios de gesso ou terem de repetir a preparação. Agora, coloque a água no copo. Com a quantidade de água já calculada, poderemos proceder à preparação do gesso. Agora iremos preparar o gesso. Inicialmente o gesso é pó, começaremos por colocá-lo na água. De seguida, uso uma kia para misturar a solução até que fique homogênea. Inicialmente a solução deverá ficar um pouco líquida. Então, deverá adicionar mais gesso e repetir o processo, até que a solução fique mais pastosa. Mas não em demasia. Quando o gesso estiver pronto, podemos colocá-lo no molde. Deverá colocar o centro do molde no centro da caixa de CD. Com uma mão, segure o centro do molde, evitando que se se mova. O gesso deve começar a ser colocado junto a esta parte. E só depois ser espalhado para a ranhura da caixa. Tem de evitar a formação de boias, sobretudo na ranhura, pois estas poderão pôr em risco a estrutura do suporte. Uma vez acabado, coloco o molde ao sol. Como podem ver, o suporte não ficou com boias por baixo. Como podem ver, já está sólido, não está líquido. Não é necessário que esperem que fique totalmente sólido. Ainda está ligeiro enveniado, mas não demasiado, sim. Agora começam a dar pancadas. Como já podem ver, já estivemos a dar um pouco, mas já começou a cair. Como podem ver, está muito feliz, este saiu bastante bom. Caso isto fique lá dentro, caso não saia no momento, podem sempre empurrar. Não causa qualquer problema. Pronto, é um bocado normal de empurrar à mão. Continuem. Depois tiram estas partes. Portanto, bom. Suporte em gesso. Agora vamos fazer a bobina de cobre. Vamos usar cobre isolado. Também dá para usar cobre não isolado, mas vamos usar isolado, neste caso. A primeira coisa que vamos ter de fazer é arranjar uma folha de papel. Vamos ter de ver qual é a altura da bobina. Portanto, nós vamos usar destes ímãs, assim normais, em vez de usar os mesmos a sério-pau de falantes. E o ímã vai ser colocado, assim, no meio do suporte, que fizemos no passo anterior. Para ver a altura da bobina, vamos pôr o papel à frente do suporte. E vamos ter de marcar onde é que acaba o suporte. E vamos usar esta altura. Portanto, podemos começar assim de lado, para cortar. E agora, vamos pôr aqui a fora. Cortando sempre uma largura ligeiramente inferior à altura do suporte. Agora, vamos ter de enrolar o papel à volta do ímã. Para sabermos qual é que vai ser o diâmetro da bobina. Convém a bobina ficar justa ao ímã, mas não tão justa que não dê para se mover. Ou seja, agora está bem justa. Eu vou largar um bocadinho, alargar um bocadinho, para deixar alguma folha. E agora, agora podemos pegar na fita cola e cortar um bocadinho. Vamos de lado. Para garantir que não sai. Também temos de prender a parte de dentro, para não se começar a desenrolar por dentro. Portanto, dobramos para dentro. Assim. Fica assim. Para furar, podemos usar um alfinete. Vamos fazer um furo na parte de cima do papel. Não interessa se amalgarem o papel. Vamos fazer um furo mais junto à base. Estes furos vão ser usados para deixar passar o cobre para dentro da bobina. E depois para fora também. Para podermos tirar depois o... Para podermos meter para dentro e fazer sair para fora. Pronto, temos os furos. Agora vamos ter de pegar no cobre. Ah, este cobre tem 0,15 milímetros de diâmetro. Convém ser um cobre fininho. Ah, este é o isolado, como já tinha dito. Mas podem usar um que não seja isolado. Portanto, vamos usar aqueles furos que tínhamos feito. Pronto, vamos inserir o cobre pelo de cima. Vamos inserir de fora da bobina para dentro. E vamos puxar um bocado. Pronto. Agora, vamos desenrolar um bocado o cobre. E o que temos de fazer é começar a enrolar o fio à volta da bobina. Isto é uma coisa que vai demorar tempo. E têm de tentar manter um fio junto ao outro. Ah, uma espira junto ao outro. Sem terem demasiado espaço e sem se sobreporem, de preferência. E vão fazendo isto até terem... Até chegarem ao furo de baixo. Se quando tiverem a enrolar as espiras, elas ficarem demasiado afastadas, se não as enrolarem logo no sítio certo, podem de vez em quando empurrá-las para cima, com a unha, por exemplo. Para elas ficarem mais juntas. Para ficar como é suposto. Fazem isto a toda a volta. Como podem ver, já acabámos de fazer a bobina. Já enrolámos as espiras todas. Deve ter cerca de 30 espiras, esta. Já inserimos também no furo de baixo. Já se pode puxar o fio. Agora as espiras já estão fixas. Mas para fixar melhor, vamos usar cola líquida e depois espalhá-la. Temos de fazer com que os fios saiam os dois pelo topo da bobina. Agora vamos ter de fazer no suporte uma ranhura para que os fios de cobra possam sair para fora do alto-falante. Podem fazer a ranhura, por exemplo, com uma lâmina de x-ato. Como podem ver, hoje esse é fácil de retirar. Este fio tem isolamento. Se o fio não tiver isolamento, ou seja, se for assim, este fio, vão ter de fazer duas ranhuras para que o fio não toque, um deles não toque no outro. Ou seja, faziam outra ranhura ali, punham um a sair para ali, outro a sair para ali, para que não toquem um no outro e não estraguem o circuito. Agora vamos ter de colar o suporte ao diafragma. Respeito em ranhura, vamos pôr uma pequena quantidade toda à volta, para poderem colar o diafragma ao suporte. Faltam um bocado. Portanto, agora, o que nós vamos fazer vai ser, vamos passar os fios pela ranhura e vamos virar o suporte do polo numa parte do acetato. Os fios estão a sair pela ranhura, como podem ver. Podem ver que vai ficar no meio a bobina. Agora tem de esperar que seque durante algum tempo. Depois vamos cortar o acetato à volta e vamos poder tirar o alto e falante já que o diafragma. Já demos tempo suficiente para secar, como podem ver já está seca a cola. Agora vamos cortar à volta o acetato para poder ficar com a forma circular. Têm de ter cuidado para não cortar os fios. Agora, como podem ver, já cortamos. Podem cortar ainda mais. Rendo, mas não interessa. Como podem ver, de momento a bobina está solta. O que é que nós agora vamos ter de fazer? Vamos ter de pegar na cola mais uma vez e colar a bobina no centro. Agora já secou a bobina. E por isso já podemos começar a fazer outra parte. Vamos precisar do cartão de uma caixa de cereais. Ou de outro material que seja fino de preferência. O que nós vamos fazer é... Vamos pegar num imã e vamos colá-lo no cartão. Para depois podemos pôr por cima o alto e falante. O suporte que já fizemos até agora. E colarmos também ao cartão. Vamos pôr cola no imã. E vamos colá-lo no cartão. E vamos esperar que seco. O imã já está colado no cartão. Agora o que vamos fazer é... Vamos pôr cola na parte de baixo do diafragma. Do suporte. E depois vamos colar o suporte ao cartão. E vamos deixar o imã ficar no centro. Vamos pegar na cola e vamos pôr... Preferencialmente mais no centro. Agora o que é que vamos fazer. Vamos virar isto ao contrário. E vamos... ...por isto... ...no sítio. Pronto. Pronto. Como podem ver... Já temos o alto e falante feito. Basicamente. Esperem que seco. O alto e falante está acabado. Já... Já cortámos à volta o cartão. E portanto ficou o cartão por baixo. E ficou com o acetato por cima. Tem o imã no meio. Do lado ao cartão. Podem ver a bobina também. O diafragma dá para se mexer. Para cima e para baixo. Temos os fios a sair pela ranhura que tínhamos feito. E pronto. É isto o nosso alto e falante. Depois... Ainda vai ser preciso ligar os fios à fonte ou gerador de sinais. Para isso peço uma ajuda ao vosso professor. Se quisermos comparar com o alto e falante... Comercial. Podemos ver que o alto e falante comercial tem o imã. O nosso também tem o imã. Tem o diafragma que está aqui em cima. É um diafragma côncavo. O nosso tem o diafragma acetato que é um diafragma plano. Este não tem fios de cobre mas tem aqui para ligar os fios. E depois tem o suporte. Esta parte central. O nosso tem o suporte de gesso. Como podem ver. O suporte de gesso mais o cartão em baixo para segurar o imã. Pronto. É isto. Alto e falante barato. E baixo com o gesso. Tchau, tchau. Tchau.